Vamos lá, meus amigos! Tá gostoso, tá danado. Ai, putz, essa foi de doer, velho. Quase, quase foi, quase foi, mas vamos lá. Mais uma vez! Mais uma vez! Aprimoria a carta, os próximos três inimigos têm um ponto de vitória. Porra! Perca 50% do seu PV. Ah, porra, velho. Que bosta essas opções, cara. Vou começar o jogo com menos HP. E com mais dinheiro. E eu já vou logo aqui, ó. E aí, franguinho? Vai bater? Não vai. Então toma pancadinha. Toma aqui, vai. Aí, Júlio, a gente começa com 10 cartas, tá vendo? Você que tava aí duvidando aqui, ó. Aí, quando a gente começa o jogo de novo, a gente começa com 10 cartas. Ele vai defender. Poderia ter atacado direto, mas tudo bem. Ok, ok. Vamos começar, hein? Vamos começar. E agora? Será que a gente consegue repetir a mesma build? Será que a gente consegue repetir a mesma build? Qual era a carta? Era um artefato, né, velho? Era o Necronômico, cara. Era o Necronômico que tava fazendo a gente ficar virado no Satanás. Difícil. Difícil. Difícil de que o Necronômico de novo. Vamos. Ah, só falta ele aparecer aqui no mercado. Puta que pariu, velho. Sempre que você jogar um poder, uma... Um poder, uma carta aleatória do seu baralho fica custo zero. Isso aqui é muito bom. Mas vamos ver aqui o que a gente pode pensar já pro futuro. Golpe selvagem. Causa e 12 de dano. Embaralha uma ferida na sua pilha de compra. Pancada cauterizante. Encontrar fraqueza. Quebra do limite. Metalizar. Gostei do metalizar, hein? Deixa eu ver aqui as relíquias. Mão mumificada. Sempre que você jogar um poder, uma carta aleatória na sua mão, custo zero. Isso aqui, essa mão mumificada, ela fica legal em outros baralhos. Ah, o apito. É, o apito também dava rebordosa a cada 10. Mas o Necronômico era o melhor. Amuleto da Pedra Negra. Sempre que você obteve uma maldição, recupera... Putz. O PV máximo em 6. E lembrança do relógio no início de cada batalha, ganha um artefato. Gosto do metalizar. O problema de ferida é que eu vou sempre receber dano. Ah não, eu sou injogável. Aqui vai funcionar com que baralho toda vez que a gente... Toda vez que a gente calvar uma carta de condição, a gente causa 5 de dano no inimigo. Qual é a carta? Exiled Kingdoms. Exiled Kingdoms. Não conheço. Cadabra. Cadabra? Não conheço, cara. Vou anotar depois. Vou anotar depois. Achei interessante o nome. E aí, velhos? Coloque 3 ataques aleatórios na sua pilha de compra. Na sua mão. Não. A violência ficou meio... Ai, caramba. Eu vou comprar essa carta aqui porque ela está muito barata. Metalizar. Gostei. Eu estou pensando aqui se eu compro o amuleto... Ou o... Não. Não. Nenhum deles, na verdade. Tchau. Esses aqui... Essa carta é legal. Essa carta aqui é legal. Mas é muito específica. Contra a fraqueza. Esse Dedianzão é um charme. É muito legal, né, cara? Dobre-se a força e exaurir. Não. Simbora. Vamos lá. Caraca, está aparecendo várias salas novas. Você chega num caminho sem saída. Quando começa a se virar, as paredes despencam do teto, te prendendo. Três rostos. Ou três rostos. Rostos ou rostos? Rostos. Se materializam nas paredes e falam. Ah, não. Esse aqui eu já passei. Esqueça do que você sabe e eu te deixarei ir. Exijo uma mudança na nova oportunidade. Se quiser passar por mim, então você deve crescer. Melhora uma carta. Transforma uma carta. Melhora uma carta. Crescer. Agora que carta a gente melhora, meus amigos? Metalizar. Metalizar. 4 de proteção. Cancela. Etéreo. Caraca! Cause 17 de dano. Por favor. Ok. Satisfeitas as paredes seguem sua frente? Beleza. Monstro, perguntinha. Monstro. Eita, rapaz. Perguntinha. Meu HP tá baixo. Nada. A gente dá porrada nessa galera. Toma aqui. Já vou começar a tomar aí, ó. Você ficar esperto. Toma 17. Ganhou uma ferida. Dane-se. E pancada? Não, vou defender, cara. Tô muito machucado pra ficar dando porrada assim. Vamos recuperar aos pouquinhos. Metalizar. Oh. Mais uma defesa e uma porrada. Garantir, meu amigo. Ok. Eu acho que eu vou me defender nesse turno. Bancadinha. Ele não vai atacar nesse turno. Para onde a gente está indo, com cartas de defesa, encontrão, é a carta que se encaixa melhor agora. Sacou? A gente já tem que metalizar de novo. Vamos defender, que aí lá vem 7. Porrada. Bora, bora defender tudo. E a gente não vai defender tudo. Vai passar 1 de dano. Isso aqui pra que a gente recupera nosso PV todo? Aí, garoto. Bancada vai ser federal. Acho que a gente consegue derrubar todo mundo. Quase consegue. Deixou o coleguinha ali com 1 de vida. Beleza, 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 beleza. Flexionar. Fizeká, fizeká. Não sinto dor. Sempre alguma carta fez... Flexionar. Agora vamos ter que descansar, né? Pra poder recuperar o HP. Chegamos ao HP full. Porradinha. Vamos machucar o máximo possível esse cara logo no começo. Ele já vai dividir. Não, não vai dividir ainda, não. Ah, mas não tem nada, não. Ele não vai atacar porque ele vai dividir. Físico. Cadê 16? Os dois estão com 27. Esse cara aqui vai me atacar no próximo turno, então... Vamos derrubar, vamos bater logo nele. Defender. Ai, caramba. Ok. Tem muito o que pensar aqui, não. Lember. Ele não vai me atacar, então a gente pode bater à vontade aqui. O problema é que não vai... É porque eu já tô enfraquecido? É, eu tô dando pouco dano. Porra. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Tá difícil, cara, de matar o bichinho. Bomba de fumaça, escape de um combate e não seja de chefe, não receba recompensa. Ai, lá vem o golpe aperfeiçoado. O problema é que ele já tá querendo me levar pro outro lado, sacou? O problema é que ele já tá querendo me levar o golpe aperfeiçoado. O problema de fazer... O problema de fazer deck de proteção... É que demora pra vir carta de ataque. Porra, eu vou ter que levar Um golpe feiçoado, não tem jeito É uma tentação que a gente Tenta esquivar, mas não consegue, cara É muito difícil De esquivar do golpe Do golpe coisado Golpe selvagem Pancada Vamos lá Esse cara aqui de trás, pancada Golpe selvagem Ah, ele tinha isso aqui Isso aqui é o artefato O artefato ele previne Uma vulnerabilidade Eita ferro Pancionando Defender Defender Dá porradinha naquele cara lá de trás Agora, meu brother Agora Pô, essas cartas vieram todas Ah Ah Tchau, tchau. Tá dolorido, tá dolorido. Tô cheio de atordoado. Cheio de atordoado, mas tudo bem. É o combate assim mesmo. Esse combate é tranquilo. Não é... É só dar um pouquinho de trabalho. Porra. Int, 37. Vou tomar esse 6 de dano aí, mas... Já causei um... Deu um adianto aqui na minha vida. Pô, ela descansou? Vai bater não, é? Tá bom. Meio óbvio que eu vou fazer, né? Aumentar a defesa pra dar um encontrão. Ó, nitóptero de brinquedo. Sempre que você utilizar uma poção, cure 5 de vida. Obrigado. Claro. Puts, é que legal, hein? No início de cada combate, ganhou um de destreza. A destreza aumenta... A destreza aumenta o poder de proteção das cartas. Em vez de uma carta dar 5 de proteção, vai dar 6. Que legal. Porra, agora vai ser só porradaria, hein? Tenho que detonar essa galera rápido. Ainda mais esses caras. Esses caras são ladrões, eles dão bastante dinheiro, mas... Eles fogem. Então, se eu não matar rápido... Aí, ó. Ele vai defender agora. Pra na próxima fugir. Então, eu tenho que bater esse... Eu tenho que derrubar ele agora, brother. Ah, pronto. Beleza. Tá safe. A não ser que eu tenha uma mão bizarra na próxima. Não venha nenhum ataque. Aí, na próxima, ele foge. Oxi. Tá ótimo. Tá ótimo. Pronto. Eu recupero o dinheiro que ele roubou. Mais o dinheirinho dele. E mais... Golpe selvagem. E aí, vai aumentar o golpe de novo. A build de golpe tá voltando, hein? Então, a gente tem que ficar de olho nos artefatos. Cara, não veio nenhuma carta de... Porra! Isso aqui tá bom, hein? Toda vez que eu aumentar minha defesa, causa cinco de dano em todo... Não, não em todo mundo. Em alguém. Mas vamos lá. Ou seja, agora que ele já tá garantido, eu vou estar sempre causando cinco de dano em alguém. Porque todo turno eu ganho um pouquinho de defesa. Vamos dar uma flexionada. Deixa eu ver. Vinte e quatro. Vamos dar uma porrada no que vai me bater mais forte primeiro, né? Simba. E aí, a gente defende. Outro aqui vai morrer que não... Morreu. Beleza. Belo combate, amigo. Amigo. Ah, ele não vai atacar, mas assim, eu tenho que defender de qualquer jeito. Então, vou fazer uma defesa. Beleza. GG. Tempo que você perde ponto de vida, ele caiu com a carta, ganho de força, cause cinco de dano. Ah, momento. Ah, agora a gente só precisa do Ira. E aí, mais uma vez, o deck fica misturado, né? Uma mistura de golpe com defesa. Ah, todo mundo vai atacar? Tem que se defender. Hum, deixa eu ver. Poderia ter derrubado esse cara, mas... Vamos segurar um pouquinho ainda a defesa. Vai passar muito dano. Você vai passar inteiro. Mas agora, amigo... Derruba... Porra, que bosta, cara. Bosta. Pelo menos a gente vai segurar o dano todo. Seis nove... Seis nove... Esses três... Esses três mobs são os mais legais do game, é ótimo. Os carne mijada... Ai, 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 ai. Não tá vindo carta de defesa, velho. Eu tô sempre tomando um... Um totózinho. E como eu tô enfraquecido, velho... Vou ter que gastar duas cartas pra matar um arrombadinho desse. Pô, esse é chato pra caceta, hein? Metalizar. Pelo menos a gente vai tomar um de dano só agora, dessa vez. Pô, a gente apanhou muito agora, hein? Apanhou muito, 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 muito. Pô, agora... Dezenove... Ih, caramba. Não, vai dar. Pô, um pouquinho. Goba feiçoada, ó. Ah, o jogo tá... Hum... Porra! Não, aquele ali é entrecheirado. Ele dobra o valor de defesa. Ok. Ninguém vai atacar. Então eu posso atacar... Só que eu posso aprimorar essa criança aqui. E já mato um, sacou? Beleza. É, não tive muita escolha, né? Ok. Ok. Tá faltando o Ira, brother Tá faltando o Ira, hein A gente não vai chegar no boss com HP cheio Muito difícil Porra, eu também tô dando um azar do caralho, velho Porque eu tô cheio de carta na mão Com... Com... Pô, eu vou matar dois Peraí Eu tô cheio de carta na mão Com... De defesa E a mão inicial É mão de ataque Mas vai dar pra matar todo mundo, relaxa Vamos começar logo com você DP-19 Você Pronto, aí sobrou só um bichinho Pode me bater, queridão Eu deixo Aí eu vou ficar cinco turnos pra matar esse bicho Tô dizendo? Cinco turnos Tá bom... Tchau 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 Agora é o bom enviar o descanso 72 de vida, hein? Mais um boss que a gente já conhece Vamos nos preparar pro combate Ele nos permitiu nos preparar Para o combate A gente vai adicionar as cartas de ferida o tempo todo Mas é isso aí Porra Desgraça, meu irmão E não vai passar não, véi E aí 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 Vai ver com seis Aplicar uma vulnerabilidadezinha na ele aí E talvez a gente consiga vencê-lo Não vai atacar Então toma aí 24 48 5 Nossa Empatado, hein, amiguinho Empatado Só que vamos Botar aí com quatro pontos de vida Ok Primeira parte Resolvida Corrupção Técnicas custam zero Sempre que você jogar uma técnica Nossa Causa Causa 20 de dano em todos os inimigos Adicione uma queimadura A sua pilha de descarte Pode ser Após pegar Escolha e transforme três cartas Não Vou ficar com isso aqui Ganha um No início do turno Você não pode usar Forja Não sei Após pegar Obtenha Caraca, peraí Após pegar Obtenha Uma maldição Uma maldição Única E três relíquias Após pegar Obtenha Uma maldição Única E três relíquias Claro Maldição do sino Não pode ser removido do deck Confirma Me dê as três relíquias Lanterna Iconais Sempre que você jogar três cartas Vem um de destreza E cinzas do Canrote Caronte Sempre que você exaurir uma carta Causa três de dano em todos os inimigos A esse último Ah, vamos nessa É Agora a gente deu uma Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver como é que a gente vai evoluir aí agora A gente vai evoluir aí agora Coração do sino Obrigado.